Brasil Boa noite Boa noite, amigos Boa noite, Paris Boa noite, Brasil Obrigado Há pouco mais de uma semana Há pouco mais de uma semana nós perdemos um pai Um filho Um irmão Um grande amigo E quando eu digo nós Eu não estou falando apenas de nós aqui no palco Eu estou dizendo Estou falando De todos nós brasileiros Leandro nos deu durante a sua vida Um exemplo De determinação Talento Humildade E profissionalismo E nos mostrou Nesses últimos dias O verdadeiro sentido Da coragem Da dignidade E da fé E essa fé Essa força Que nos mantém cada vez mais unidos E por isso estamos aqui hoje Para fazer aquilo Que o Leandro mais gostava de fazer Que era Cantar Vamos cantar Para ele hoje Eu não sei Pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol Horizonte dessa estrada Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha não vai Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força Amor Por isso uma força Me leva a cantar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Amor Estranha não vai Por isso é que eu canto Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Nessa voz Tamanha Por isso é que eu canto Eu quero agradecer Ao meu país Agradecer o Brasil Por tudo que Por tudo que vocês Fizeram Pelo Leandro As orações As orações que vocês fizeram Foi uma coisa muito bonita Muito emocionante Quer dizer a vocês que Eu amo vocês E sempre vou amar Por toda a minha vida Muito obrigado Brasil Brasil Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Com a minha vida Do meu destino Cuida 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 do meu destino A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Pé e a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Ouva a morte Viola em noite, em lua arada No sertão é como espada Esperança de mudança O mesmo pé que dança o samba Se preciso faz a guerra Capoeira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Se levanta e grita Eu vou Mão que eu amo São espadas E viola em lua arada Pelo campo E cidade Porta, bandeira, capoeira Espirando, voando, cantando Liberdade 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 Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos tudo cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E vamos juntos cantar E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos